Música 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 Oi, oi Olha, tu tu és mesmo o gás, mano Tu és aquilo das dicas, mano Do Youtube, né? Já, mano, apanhado. Estava aqui a mandar uma meditaçãozinha, sabes como é que é? Aí és um ganda maluco. Olha, faz uma cena. Toca aqui, toca aqui. Olha, diz-me uma cena. Estou gordão, mano. Estou gordo. Como é que eu perco peso? Perder peso? Grande, meu. É isso mesmo. Lembra-te, é um processo. Não é do dia para a noite. Leva tempo. Já, já. Já, eu sei, eu sei. Ouve, mas ouve. Estou a fazer uma dieta mesmo brutal. Estou a comer vestais o dia todo. Oi? Só vestais? Comes vestais o dia todo? Ai, assim destino. Quantas vezes é que vais à casa 8 por dia, mano? Já, pá, umas 6. Uh, 6 vezes? Ai, é. Olha lá, olha lá. Tu tens tantos alimentos bons que te ajudam a construir um físico perfeito. Porquê só vestais? Ah, ok, ok, ok. Mas não comer nada com gorduras, não é? Tudo light. Oi, oi. Espera, espera, espera. Os produtos light são um bocado banhada. É aquela cena de retirar as calorias, retirar as gorduras. Mas olha que as gorduras fazem-te bem. As gorduras boas ajudam a metabolizar as más gorduras no teu organismo. Até te ajudam à perda de peso. Ai, 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 ai. Estou-te a ver. Estou-te a sentir, mano. Estou-te a sentir. Olha, e treino? Só cardio? 2, 3 horas de seguida, não é? Ya, 2 a 3 horas. Onde é que tu vais ficar para chorra para treinar durante 2 a 3 horas? Eu não tenho que para chorra nenhuma para treinar esse tempo todo. Claro. Só cardio não, meu. Opta também por musculação. Porque a musculação dá-te mudanças mesmo a nível hormonal que ajudam à perda de massa gorda. Ya, ya, musculação. Pois é, pois é. Ya, tínhamos esquecido. Mas olha, na musculação 15 a 20 repetições é mais ou menos o fixe, não é? Hã? 15 a 20 reps, rapaz? Isso é aquele padrão. Isso é uma cena tão old school, meu. Junta-te à nova escola, meu. Alguma vez o teu corpo sabe contar? 15 a 20 reps é tão bom como 5 a 6, 8 a 10. O que interessa é trabalhares o corpo e variares ao máximo possível para ele continuar a produzir estímulos. Ah, tu és bom, man. Tu sabes do que falas. Olha, vou-me pesar todos os dias religiosamente e mandar-te um relatório. Oh, rapaz, meu. Tu não te peses todos os dias. Se tu te pesares todos os dias achas que vais ver alguma diferença. Às vezes até vais ver flutuações que não te interessam para nada. O que interessa? Olha, sabes o que é que tu podes fazer? Já que vais iniciar esse processo e que estás com a pica toda, tira uma foto agora. E depois tira outra daqui a uns 6 meses. Veja uma diferença tremenda. Grande. Ya, ya, vou fazer isso, mano. Opa. Brigadão, mano. Aí, eu vou perder o banho da peso, mano. Olha, vou para casa aproveitar já a correr que é para ir 2 horas de caminho. Abração. Oh, 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 oh. E aí, eu vou perder fé newlas. Opa. Oh, 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 oh. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa